Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, como vocês puderam conferir no bônus que eu fiz no último episódio, que eu mostrei para vocês todo o processo de deletar recurso. Eu joguei muita coisa fora naquela brincadeira, mas foi o que eu coloquei no título do vídeo mesmo. Não se faz omelete se não quebrar os ovos. Ia demorar demais se eu ficasse tentando salvar os recursos que estavam lá, ia perder muito tempo, então resolvi simplesmente jogar tudo fora e limpar todo o planeta para ir colocando fábricas. Então, o que acontece? Eu ainda tenho espaço nesse planeta aqui, ainda tenho algum espaço para construir algumas coisas aqui, ainda tem espaço disponível. Mas a produção que eu estou aqui nesse planeta aqui, ela já está gigante, já está em um nível muito maior do que eu estava na série anterior, em termos de quantidade de produção. Só que como aqui nós estamos com o mod, tem mais mais recursos e tal e tudo mais, dá a impressão de que eu tenho menos coisas e também por causa das torres que acumulam essa quantidade enorme de produções, dá a impressão que eu tenho menos coisas do que eu tinha na série anterior, mas eu não tenho não. Eu tenho bem mais aqui, se for contar todas as produções que tem aqui, é muita coisa. Outro aviso também, esse aqui vai ser o último episódio da série, né? Tá? Deu uma queda muito brusca aí no... É que assim, é complicado. Essas séries long tail do canal, né? Essas séries que passam aí de 20 episódios e tal, não tem jeito, mano. Com o tempo, o pessoal vai abandonando e vai parando de assistir e os episódios vão ficando cada vez mais complexos de ser gravado, sabe? Tipo, eu demoro duas, às vezes três horas para gravar um episódio de 40 minutos e não vale a pena. Eu poderia estar jogando algum outro jogo, alguma outra coisa aí trazendo para o canal. Tá? Então esse aqui vai ser o último episódio, eu só vou executar as últimas mecânicas aqui que faltam, né? Dos mods e a gente já finaliza por aqui, tá? Então vamos lá. O que que eu prometi aí no episódio? Eu falei que ia fazer as demais esferas, né? Então o que acontece? Vamos lá. Aqui é a minha esfera do buraco negro, certo? Beleza, ela tá com três camadas, tá gerando 31.7 gigawatts e ela tá gerando os meus recursos básicos, né? Ferro, cobre e etc. Aí nós temos aqui a nossa, se o jogo deixar aqui, temos a nossa Dyson, né? Que é a... é a esfera de Dyson mesmo, né? Essa aqui é a que tá gerando os fótons, né? Ela tem um painelzinho ali por trás, que foi aquele inicial que eu fiz para gerar os fótons e tem mais aqui alguma coisinha ainda sendo construída, mas eu realmente parei a entrega, tá? Eu parei a entrega porque realmente estava lagando demais fazer as entregas aqui da Dyson, porque ela é muito grande, mas se eu tivesse continuado, provavelmente ela estaria construída já. Temos a nossa Dyson fábrica, né? Que é aqui onde eu tô... Ó, pode ver que tem já ali... é... foguetes ali prontos para construir. Parou a construção porque ela terminou, tá? Não tem mais o que construir aqui, ó. Nesse... nesse layer aqui. Só tem entrega de painéis que eu... ficou que eu dei uma acessada por enquanto, né? Então, se for contar tudo aqui, eu tô com muitas esferas aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis esferas. Essas duas não são, não. Seis esferas. E aí, das novas, temos essa aqui de cristal, né? Que ela é feita lá na estrela de nêutrons, né? Ela está somente com a... com a estrutura, né? Não entreguei nenhum painel. Ela tá produzindo 16.8 giga. E o que que ela faz? De diferente da outra aqui, do buraco negro. Ela produz... é... opa. Ela produz... cadê aqui? Ela produz o cristal do Casemiro e produz o cristal ótico, tá? No mesmo esquema do buraco negro. Não tem novidade nenhuma. Só pôr o receiver lá que ele vai puxando. É claro que ele produz numa escala maior, né? Porque a estrela de nêutron, querendo ou não, ela produz muito mais iluminação do que o buraco negro, né? Esse meu buraco negro aqui, ele produz 0.2 ali, aproximado, né? De... de energia. E a do cristal lá, produz 0.7, ó. Então, né? Não tem nem comparação. É até três vezes maior aí a produção energética aqui, né? Dessa daqui. E lá no buraco branco negro lá, eu tô com três camadas. Nessa aqui eu só tô com uma camada e é só a estrutura, nem tá os painéis entregues aqui. Tá? E essa aqui é na estrela de nêutron. Temos aqui a logística, certo? Que essa aqui também está só a estrutura e ela tá me gerando atualmente no... no... no sistema inteiro mais 3,7 anos-luz de velocidade do warp das... das minhas naves de entrega de recurso, das minhas naves logísticas, né? O que que é isso, Marcelo? É isso daqui, ó. Aqui na parte de upgrades aqui. Aqui, ó. Logistic Vessel Warp Speed, ó. 4.38, tá? A velocidade do... do... do Logistic Vessel seria 3.7 a menos que isso aqui, tá? É aquela esfera logística lá que tá dando essa velocidade a mais que ela aqui, que ela é produzida... opa! Que ela é feita com esse foguete aqui, beleza? E por último, né? Eu acho que é a última agora. É isso mesmo. A de ciência, né? Que ela está no mesmo esquema aqui, a de ciência, mas eu já até parei já de construir ela também, porque ela já está me produzindo aqui 1,230 mil hashes por segundo, tá? 1,230 mil hashes por segundo, sem produzir nada de matriz, tá? Então, essa esfera de ciência, que ela é feita com esse foguete aqui, ó, ela produz hashes sem precisar da entrega das matrizes. Então, é muito, 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 muito roubado. É muito roubado, porque se você parar pra pensar a quantidade de recursos que você gasta até produzir esferas brancas, esferas não, matrizes brancas, pra gerar os hashes, tá? Esse aqui, só entregando os foguetes e os painéis, vai ficar produzindo hash infinitamente. O que permitiu que eu, né, avançasse aqui muito... Toda hora eu erro botão, pô, é o T aqui, que permitiu que eu avançasse muito aqui as minhas pesquisas. Então, ó, minha pesquisa aqui de MechaCore já está 24, aqui já está, é... 24 também, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou cancelar esse aqui do MechaCore e agora, enfim, nós podemos ir para, né, o certificado de não ser mais um noob. Eu já deixei ele no finalzinho ali, tá? Com esse esquema aqui, ficou muito rápido, né? Com essa esfera aqui, ficou muito rápido. Eu tive até que parar. Eu ia falar, vou deixar um pouquinho aqui pra dar uma adiantada. Quando eu voltei, já estava em 95%. Foi muito rápido. Então, eu vou ativar aqui o certificado de não ser mais um noob. Olha lá, a velocidade de hash aqui, ó. 1.230 mil, né, milhões de hash por segundo. É muita coisa, tá? Então, quando eu fizer essa pesquisa aqui, eu vou liberar duas construções, né? Que é essa Accurate Manufacturing Facility, né? E o Compact Cyclotron, né? São duas construções aí avançadíssimas do mod, mas que a gente pode ignorar, né? Porque nós temos a Dyson Fábrica. Inclusive, eu aconselho ignorar porque o rate de produção disso aqui, ó, é 0,05. Então, se você for colocar pra produzir nessas fábricas aqui, você vai demorar muito tempo pra fazer. Tá? Então, eu vou fazer essa pesquisa. Depois, nós vamos liberar aqui materiais avançados pra fazer as pesquisas Endgame. Aqui, ó, o Ship Alien também, né? Liberar aqui essa última aqui. E as últimas duas construções do jogo, né? Que é a Antena, né? Que ela dá energia pro planeta inteiro. Não importa. E essa daqui que é a última forma de energia, né? Que é o Rod ali de Antematéria, que armazena 288 giga joules de energia e tem uma queima no... No ícaro de 5... No Fuel Chamber, né? De 5 mil por cento. Se você burrifar, acho que ela vai pra 10 mil por cento, tá? Ou seja, quando você faz essa pesquisa e você tá com esse Fuel Rod aqui, é energia infinita. Você pode fazer o que você quiser com o seu Mecha, que você não vai conseguir gastar a sua energia. Tá? E libera também ali a última fonte de energia, né? Que é o reator Antimatéria, que também é bem carinho de ser feito. Então, vamos colocar aqui na sequência aqui a pesquisa. Olha lá, já tá em 99 por cento. E falta 22 segundos pra completar essa pesquisa. Enquanto ela vai completando, nós vamos produzir os materiais lá na Dyson Fábrica. Então, eu tenho que dar um pulo até lá. Deixa eu ver se eu tô com os materiais aqui. Aparentemente, sim. Deixa eu dar um pulo lá na Dyson Fábrica pra gente continuar a brincadeira aqui. Olha, eu completei o certificado de não ser mais um Noob. Acabou a pesquisa e já tá na pesquisa ali na próxima, né? Enquanto isso, vamos indo lá pra Dyson Fábrica, que a gente vai adiantar lá já algumas coisas pra poder fazer esse endgame aqui do mod. Pronto, chegamos. É essa aqui, não é? É o planeta certo isso aqui? Ah, é esse aqui mesmo. Vamos lá naquela direção lá. Ah não, eu vim pro planeta errado. Vim pro planeta errado, pô. É a Dyson Fábrica. Aí eu vim pro... Pra Dyson normal. É essa aqui, ó. Dyson Fábrica 5. Deixa eu mudar aqui. Fui pro lugar errado. Perdido. Aí, agora sim, ó. Dyson Fábrica 5. É essa aqui. Descer aqui na bichona. Já tá ali mais de um quarto da pesquisa já. Não tá tirando mais nada aqui. Tá tudo certo. Né? É... Antes que alguém pergunte, né? É... Não, não dá pra montar os painéis da mesma forma que monta-se os foguetes, tá? Não tem como. Eu não posso simplesmente fazer uma torre aqui e colocar a Dyson Fábrica aqui pra fabricar os painéis. Não vai funcionar, tá? Só funciona com os foguetes mesmo. Por isso que tem 10 mil foguetes parados ali. Mas se eu colocar mais uma estrutura aqui pra ser feita, já é. Por exemplo, se desse... Ó, se liga o rate que seria a produção, por exemplo, de velas aqui, ó. Joguei tudo fora os foguetes, né? Acho que veio pra minha mão um pouquinho. Seria um milhão, quase dois milhões de velas por minuto. Eu conseguiria fabricar nessa Dyson Fábrica aqui. Então, eu não conseguiria suprir, né? A necessidade aqui da quantidade de materiais que precisaria pra fazer isso aqui. Então, é aquilo que eu preciso. Eu preciso colocar aqui algumas torres de... Pra receber os materiais, né? Que eu vou fabricar os materiais avançadíssimos agora do jogo. Deixa eu colocar uma aqui. Certo? E já vão começar as pedidas. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu lembro... Olha lá, pra fazer isso aqui, ó. Eu preciso de aço. Preciso de liga de titânio. E liga de tungstênio. Então, vamos lá. Então, certo? Coloco o material aqui. Eu preciso de... Aço. Preciso de liga de titânio. E preciso de liga de tungstênio. Vamos fazer as demandas. Aí, tá vindo tudo já pra cá. Certo? E eu vou colocar pra trazer já o... Ele pra cá depois. Mas, por enquanto... Ainda não. Por enquanto, só vou trazer o material pra cá. Pra gente utilizar. Aí, pra fazer o cristal... Aqui, ó. Pra fazer o cristal é só fóton. Tá? É só fóton crítico. Então, né? Não tem novidade nenhuma. Só colocar a torrezinha aqui ao lado. Pimba. E fazer uma demanda aqui... De fóton crítico. Aqui. Fóton crítico. Demanda. Já enchei isso aqui rapidão. Já tá vindo já os fótons. Certo? E aí, fora isso... Eu ainda vou precisar de uma coisa aqui... Que é o chip alien. Né? E o computador alien também, né? Que eu acho que eu não fiz ainda. Mas... Tem algumas receitas aqui que eu não cheguei a comentar. Mas é que também não fazia sentido falar sobre elas. Porque não são utilizadas, né? Que é aqui no final da informatização aqui, ó. Libera os chips biológicos, né? Então, tem o micro que está ali no biológico. O chip lá avançado, né? O processador avançado biológico. O... Esse hiperbiológico aqui. O cluster de computação hiperbiológico. Né? O... O substrato e... E o CI biológico. Então, isso aqui libera muito rápido no jogo, né? Quer dizer, rápido entre aspas, né? Ali no finalzinho do... Do mid pro late game, você já libera isso aqui. Só que você não consegue usar. Né? Você só consegue usar isso aqui pra fabricar, por exemplo, aqui... O... O computador biológico. Que só utiliza pra fazer as construções, essas ultimates aí do jogo. Então, não faz muito sentido ir atrás dessas coisas aqui. Da fibra biológica, né? E do computador biológico. E também fazer esses aqui de baixo. Não faz muito sentido. A não ser que você já tenha saído ali do certificado de não ser mais um noob, né? Que é o que eu acabei de fazer. E estou indo pro endgame. Então, por isso que agora vale a pena ali fazer. Mas eu já tenho, tá? Essas produções aqui, tudo aqui. Eu já tenho todas essas produções aqui, tá? Já tenho tudo isso aqui, já. Tenho tudo armazenado. Menos, eu acho que o computador. Porque... Eu não lembro se eu tenho computador ou não. Já, já eu vou descobrir. Mas eu acho que eu tenho sim. Acho que eu tenho. Tenho sim. Tenho tudo isso aqui, já. Só não estou usando. Mas já está tudo sendo fabricado lá. Olha aqui, já tenho os fótons críticos aqui esperando. Já tenho aqui o material aqui esperando. E aí nós vamos precisar ainda de mais uma coisa que é o... Chip Alien. Que ele fica... Espera aí, não tem como, Marcelo, saber. Você tem que primeiro fazer a pesquisa. Mas para fazer ele, eu preciso, olha lá, dos três materiais mais avançados atualmente. Que eu vou ter. Então, nem adianta. Eu consigo fazer a demanda do computador já. Então, eu consigo colocar a torre aqui. Pode ser aqui, não tem problema. E aí eu tiro aqui o fóton crítico. E coloco aqui o supercomputador. Olha lá, está vindo já. 2K para cá. Acho que eu tenho mais que isso. Certo? E agora eu tenho que esperar terminar a pesquisa para poder dar continuidade nas produções. Aí pronto. Já está terminando agora a pesquisa. Falta um segundo. Lembrando que um segundo aqui está demorando mais ou menos três segundos da vida real. Então, está lento realmente aqui o jogo. Para avançar no jogo. Está realmente lento. Então, vocês imaginam ali. Passou entre o episódio passado e esse. Acho que umas 50 horas. Acho que alguma coisa. Acho que um pouco menos que isso. 50 horas. Então, no jogo mesmo aqui. Aqui no relógio do jogo. Foi 50 horas. Mas na vida real foi mais de 150 horas. Então, realmente fica bem demorado para gravar essa série aqui. Fazer as coisas nessa altura do jogo. Vamos lá. Agora eu já tenho os materiais aqui. Está tudo disponível. Então, vamos começar pelo bitelão aqui. Vamos lá na Dyson. Não, espera aí. Deixa eu fazer a demanda dele aqui primeiro. Ele fica aqui na parte. Aqui. Fica na parte do refino. Ternari adamantium. Ou adamantium ternari. Ele é feito no ciclotron compacto. Que é esta estrutura aqui. Que é esta estrutura aqui do final. Ele tem o mesmo formato ali do colisor de partícula. Só que ela vai ali no final. Ele vai 5 computadores. E 40 colisor de partícula. Computador biológico. 5 computador biológico. Só que é muito lento para fabricar isso aqui. Por isso que eu vim aqui para fabricar na Dyson fábrica. Para não ficar perdendo muito tempo. Mas eu vou limitar a produção dele. Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer só uns mil. Vou fazer só uns mil. Dessa forma. E ele vai ficar em supply. E supply. O material vai vir para cá. Vai vir para cá. Vou colocar aqui. Então eu vou trocar aqui agora. No refino. Na Dyson fábrica. Para fabricar esse cara aqui. Pimba. E aí ele vai fabricar 3.269. Olha a diferença. Para fabricar 3.269 desse aqui por minuto. Eu preciso de 65.300 vezes fabricação. Então você imagina para fabricar isso aqui no compacto ciclotron. O tempo que ia demorar. Olha lá. Já está fabricando. Olha a velocidade que isso aqui é feito. Isso porque eu estou usando a Dyson fábrica. É mano. O bagulho aqui é louco. Deixa eu fazer uns dois mil na verdade. Aí pronto. Dois mil. Agora é esperar aqui a pesquisa do Chip Allen ali né. E aí eu vou aumentar aqui ó. Para o máximo aqui. Para eu ganhar um pouco mais de simulação no jogo. Para que isso fique um pouco menos lento né. Enquanto isso ele vai fabricando ali o outro material. Vamos aguardar agora. Ah só não pode esquecer de um detalhe. O fato de você limitar aqui. Não limita lá na esfera tá. Aqui ó. Na esfera que não limita. Então ele tá continuando produzindo ali. Ele vai produzir até ter 10 mil disso aqui. Ou até eu parar a produção. Que é puxar isso aqui para trás aqui. Né. Para parar completamente a produção dele no momento. E aí ele vai produzir ali o resíduo das engrenagens ali para mim né. E aí isso aqui vai vir para minha mão. Tá. Então se você não quiser gastar todos os recursos. Tem que tomar cuidado aqui ó. Ela tem que parar de gerar energia. Senão ela vai produzir até ter 10k nisso aqui. E aí vai gastar recurso para caramba para fazer essa produção. Então tem que tomar cuidado. Ah é verdade. Tem que fazer ainda o cristal né. Espera aí. Deixa eu voltar aqui ao normal aqui o FPS. Porque senão fica impossível de assistir né. Aqui ó. Assim já dá para jogar. Aí beleza. E aqui nós vamos produzir agora este cara aqui ó. Que é o cristal de fótons. Né. Esse aqui eu posso produzir infinitamente. Isso aqui é tranquilo. Né. Posso deixar dessa forma aqui. Não tem problema. E aí eu tenho que ir lá na Dyson fábrica agora. E selecionar aqui para produzir cristais de fótons. Já deveria estar produzindo. Ah não tá. Porque eu não cedi energia para isso né. Olha aqui ó. Olha o processo dele também de fabricação ó. 3.269 por minuto. São duas coisas que são muito lentas de serem feitas. Isso porque eu usei ainda uma estrela Lua aqui né. Uma tipo ó. Que são as que geram mais energia. Essa aqui gera 2.018 né. De energia. Então são as que geram mais energia. Eu estou com 65.000 de produção aumentada né. Vezes de produção aumentada. E mesmo assim eu só consigo produzir 3.200 por minuto desse cara aqui. Não dá né. Não dá. Com as fabriquinhas normais lá não rola. Aí já estou produzindo eles aqui ó. Deixa rolar. Aqui é só deixar rolar. Os fótons eu tenho de graça lá. Só deixar chegar. Beleza. Já deixei fazer logo as duas pesquisas de uma vez. Que tinha na sequência de itens para produzir. Para a gente não ficar perdendo tempo. Para a gente não ficar perdendo tempo. Porque ainda faltam essas duas aqui. Que são as duas últimas estruturas do jogo. Então vamos lá. Eu preciso aqui agora para fazer. Agora eu já tenho a receita. Eu não preciso olhar lá né. Aqui na parte da... Do refino aqui ó. Aparece todos os itens que são possíveis ser feitos. Só que se vocês repararem bem. Desses dois últimos... Desses cinco últimos itens aqui. Este aqui ó. Antimator Restraint Unit. Ele não precisa ser feito na... Nessas duas últimas estruturas né. No Compacto Ciclotron lá. E nem no... Na Ultimate Fábrica lá né. Que é a vermelhinha. Ele não precisa. Ele pode ser feito... É... No Precisa Assembler mesmo. Tá. Então é uma... É uma receita que a gente pode tirar daqui da... Da Dyson Fábrica. Né. Mas as outras aqui não. Essas daqui já... Elas são necessárias sim. Então ó. Para fazer esse daqui. Eu preciso desse cara aqui. Né. E preciso desse cara aqui. E mais o chip biológico né. O Quantum Chip lá biológico. Né. Então vamos... Passar para a próxima receita aqui. Vambora. Eu preciso colocar primeiro aqui. A minha... Estrutura aqui de troca de material. Certo. Vem para cá. Dessa forma. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer este cara aqui. Mas para fazer esse cara eu preciso desse. Né. Aí eu tenho essa opção de fazer lá no Precisa Assembler. Ou de fazer aqui. Né. O ideal é que eu fizesse isso aqui no... No Precisa Assembler. Né. Para não perder tempo. Porque ele demora ali 30 segundos. Então se eu colocar isso aqui eu vou perder um slot de fabricação. Aqui na fábrica. Né. Na Dyson Fábrica. Tem algum problema de fato? Não tem. Não tem. Tá. Mas eu vou usar aqui a Dyson Fábrica. Para a gente não perder tempo indo lá e fazendo todo um setup. Até mesmo porque ele é quatro entradas e uma saída. Né. Ele é como se fosse uma... Uma estrutura. Né. Ele não é bem um item. Né. De fabricação. Porque ele usa quatro itens como se fosse uma estrutura. Então vamos lá. Eu vou fazer esse cara aqui agora. Para fazer ele. Vou colocar aqui. Eu preciso de quatro itens que são comuns. Né. Que é o... O frame aqui né. Frame material. Preciso do... É. Plane filter. Preciso de motor azul. Tudo isso aqui eu tenho. Tá tranquilo. E preciso de... É. Chip quântico. Tem também. Tem tudo. Fica tranquilo. Chip quântico. Então eu preciso fazer demandas desses caras aqui. Vou colocar a nave aqui. Demanda. Demanda. E demanda. Certo? Vai chegar todo o material aqui tranquilo. E aí eu vou colocar aqui na minha Dyson fábrica. Para produzir esse cara. Puxa aqui. E produz esse cara aqui. E vamos mudar para ele. Se eu colocar no máximo. Tá vendo? Ele produz 130 mil. Então ele é muito mais rápido de ser produzido. Vou colocar aqui. Vou colocar no máximo por enquanto ele. Só que eu vou limitar aqui a produção dele aqui. Deixa só uns... Uns dois mil aqui disponível. Aqui ó. Dessa forma. Certo? Porque eu preciso dele para fazer a próxima né. Então vamos colocar aqui a próxima. Mais uma estação logística aqui. Exchanger. Certo? E vamos para a próxima. Que é... Essa daqui. Né. A Constraint Annihilation. Sphere. Aí eu preciso já agora dos materiais avançados que eu já estou produzindo aqui né. Só que eu vou limitar isso aqui tudo. Né. Não precisa produzir 20k de cada um. Não tem essa necessidade nunca. Então aqui eu preciso do Ternari Adamantio. Que já está aqui comigo. Né. Que já veio de lá né. Já está produzido. Né. Ele já está lá em cima. Só que eu vou limitar ele aqui. Para... Para mil. Mil está bom. Porque eu já tenho 10k produzido lá. E aí eu já pego também esse cara que eu já estou produzindo aqui. Que já está enchendo. Já não sei porquê. E... Ah tá. É porque está desligado os drones. Mas os drones que trouxeram para cá. E eu preciso ainda do chip biológico. O chip quântico lá biológico. Que é esse cara aqui. Tem que fazer uma demanda lá do planeta principal. Certo. E aqui eu coloco para fabricar agora. Esse cara aqui. Pimba. E vamos dar um pouquinho de energia para ele. Esse aqui também é lento a fabricação tá. Então eu vou aumentar o dele aqui no talo. Pode ser 100%. Só para produzir esses primeiros aqui. Mas por que não está vindo o meu chip aqui? Espera aí. Deixa eu ver como é que está aqui a produção dele. Ah. Global. Ué. O que aconteceu com a produção do meu chip? Pô. Deixa eu lá dar uma olhada lá. O que aconteceu. Marcar aqui. Tem que ir até lá para ver o que está produzindo. Mas estava cheio isso aqui. Deixa eu lá dar uma olhada. Vou ter que ir lá. Não tem jeito. Estou chegando já aqui. No planeta inicial. Claro né. Todas as minhas produções estão lá. Estão todas concentradas né. No planeta inicial. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que está acontecendo. O bom aqui ó. É que o mod do LTSM. Ele vai mostrando para mim toda a escala. De produção desse cara aqui. Então para fazer ele ó. Eu preciso deste. Deste. E deixa. Tá. Está faltando esse aqui ó. Deixa eu ver o que aconteceu. Com esse cara aqui. É ele que está travando a minha produção. Eu estava com isso aqui cheio. Por que que. Cheio que eu digo. Estava com mais de mil né. Mas estava travada já a produção. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. O que que está faltando. Só falta ser o líquido ferroso lá né. Deixa eu ver aqui. Essa produção aqui. Na verdade ele está produzindo. Ah não. É o azul aqui ó. Está me segurando tudo aqui a produção. Tinha que dar essa ziquinha né. Cadê o azul. É esse aqui ó. O que que é que está travando você aí azul. Nada. 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 A produção só está lenta mesmo. Eu tenho todos os materiais. Vou até. Então vou fazer o seguinte. Vou até copiar essa blueprint aqui. Para dar um acelero nesse. Nesse azulzinho claro aqui ó. Então CTRL C. Copia essa BP aqui. Deixa eu tirar daqui. Essa visualização. Eu acabei no final das contas. Não usando realmente borrifadores. Tá. Mas eu poderia já estar usando já. E aí eu vou fazer mais duas. Produções desse cara aqui. Para ver se dá um acelero. Então tem que colocar. Um aqui. E um aqui ó. Dessa forma. Vamos lá para construir. E aí. Ele já copia tudo certinho né. Então. Não tem segredo aqui. Acho que eu só não tenho drones. Deixa eu pegar os drones aqui. Ou ele vai construindo. Porque esses baúzinhos de entrega aqui. Com os drones que são um lixo tá. Isso aqui. Vou falar para vocês viu. Não entrega. Você faz as configurações. Deixa tudo certinho. Quando você vai ver. Você está sem o material de novo. Os drones não vem entregar. Aí entrega uma coisa. Aí não entrega outras. Então eu já desisti. Já desses drones aí. Dessa última atualização. Achei muito ruim. Cadê meus drones pomba? Aqui ó. Pega aí. Pega um pouquinho de nave também. Quantos eu tenho? 30. 30 tá bom. Aí ó. Mais duas produções. Para dar um acelero aí nesse chip. Porque né. Por essa eu não esperava. Vamos ver como é que está aqui agora. É esse aqui né. Não. Olha lá. Está faltando o chip toda hora. Porque ele também é usado para produzir o computadorzão. Ah. Foi isso que aconteceu então. Boa. Agora está enchendo aqui na velocidade constante. Agora sim ó. A produção voltou ao normal aqui ó. Agora melhorou a coisa né. Estava travado ali. Porque eu não tinha o substrato aqui suficiente. Vamos voltar para lá. Para a fábrica agora. Olha só uma curiosidade interessante que ocorre aqui. Às vezes. É por causa do mod. O planeta não consegue carregar. É. A estrutura né. Toda a estrutura do planeta. Porém as fábricas todas carregam. E aí você consegue visualizar todo. Toda a sua fábrica. Não é porque não tem o planeta. Aí dá para ver tudo ó. Todas as produções. Dá para ver tudo certinho ó. Linha de energia tudo. Menos o planeta. Dá para corrigir isso aqui. É só salvar o jogo. Sai e volta de novo. Que. Que voltou ao normal. Aí pronto. Agora sim. Está chegando aqui. Dois mil chips né. Do. Desse hiper biológico aqui. Agora está. Está resolvido o problema. Vai começar a produção desse cara aqui. Certo. Que já está ali em mil por cento. Já já chega as naves aqui. E aí ainda falta uma produção. Que é o chip alien né. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Vamos dar uma olhada aqui. Já está em noventa e cinco por cento. A pesquisa. Ah não é aqui. É aqui ó. Para fazer ele. Olha lá. Eu preciso do. Do adamantium né. Do cristal. E de dez computadores. Que já tem aqui já. Então. Vamos simplesmente fazer o seguinte. Fazer mais uma torre dessa aqui. O chip alien. A produção dele é. Noventa segundos ó. A produção dele é ainda. Ele ainda é mais lento né. Ele ainda é. Ele é o mais lento de todos eu acho. Porque ele é noventa segundos. E ele é feito na fábrica vermelha. Que é ainda mais lento do que o ciclotron. É metade do ciclotron né. O ciclotron é zero vírgula um. A velocidade de produção. E essa vermelha aqui é zero vírgula zero cinco. Pronto. Terminou a última pesquisa. E agora né. Podemos simplesmente. Despirocar aqui. Nas pesquisas infinitas. Que não são infinitas tá. Alguma delas tem fim sim tá. Por exemplo aqui os drones aqui ó. Drones de construção. O máximo que você consegue colocar é 256. Eu não lembro que nível que dá isso. Mas é o máximo de drones que você consegue colocar. Aí tem algumas outras pesquisas aqui. Por exemplo. A velocidade do Mecha. Ele só chega até cinco anos luz. Tá. De velocidade aqui. Cinco anos luz por segundo. E aí também é o limite dessa pesquisa aqui. Então não quer dizer que elas sejam realmente infinitas não. Elas só são bem demoradas e caras. Mas você pode ir colocando todas aqui que. Né. Uma hora vai chegar no limite. Essa aqui eu acho que é a única que é infinita. Essa aqui ó. A utilização dos veios que a minha atual já está em. Nível 98. Aí colocando tudo aqui. A única que eu não fiz foi essa aqui dos hashes né. Porque essa aqui precisa dos laboratórios. Né. E eu não estou mais para os laboratórios. Eu deletei todos os laboratórios. Porque o que precisa no jogo. Tecnicamente aí. Vamos dizer assim. A esfera de Dyson de ciência. Ela quebra completamente o objetivo do jogo. Que é produzir a matriz universal. Né. Você não precisa produzir a matriz universal. Para fazer as pesquisas. E aí quebra completamente o propósito do jogo. Essa esfera de ciência. Então eu não entendi muito bem. Onde é que o cara que fez o mod aí. Quis chegar nessa esfera de ciência. Mas ela. Acaba completamente com o endgame do jogo. Né. Porque você não precisa fazer. As esferas. E é por isso que eu não estou fazendo. Aqui é local demand. Certo. E aqui a produção. Local supply. Ué. 2k. Ah tá. Eu parei de mandar energia para lá. Para a produção disso aqui. Aí dá para deixar aqui assim. Uns 17k. Já deve estar produzindo agora. Olha lá. Está produzindo. E aí falta só o ship alien. Vamos colocar mais uma torre aqui. Pode ser aqui. Não tem problema. Energiza. E aí eu vou produzir aqui. O danado. Do ship alien aqui. E aí para fazer ele. Eu preciso do. Roxo de novo. Local demand. Põe aqui. Aí eu preciso do cristalzinho. Espera aí. Deixa eu só. Colocar aqui. Quanto é que ele usa? 40. Tá bom. 800. Tá bom. E aqui. Local demand também. Ela já está trazendo para cá. Para fazer a produção. E ainda preciso do. Computador. Que fica aqui. Computador biológico. Também posso colocar aqui. Isso aqui. Local demand. Certo. E aí eu posso tirar qual agora. De lá da produção. Eu posso tirar esse cara aqui. Porque ele não está produzindo nada agora. Posso colocar ele para fazer uma produção rápida aqui. Cadê ele? É este aqui. E aí está chegando mais material. Mas eu já tenho aqui o suficiente que eu preciso agora no momento. Então eu vou tirar ele. Tem 692 aqui ainda. Então deixa eu só dar uma aumentada aqui para vir para cá o resto. E aí eu tiro ele da produção. E aqui agora eu coloco o chip alien. Certo? E vamos dar energia total para ele. Olha isso, mano. 2.180 com 65 mil vezes. Você está maluco? Este negócio aqui é insano. Sem a Dyson Fábrica é coisa de maluco isso aqui, tá? Sem a Dyson Fábrica não dá para brincar com este negócio aqui, não. Vamos ver aqui. Aí só falta o ciclotron, né? O ciclotron não. O ternário aqui. Que eu não estou mais produzindo. Mas eu posso produzir aqui assim. Dessa forma. E aí ele já deve estar vindo para cá. Olha lá. Já comecei a produção do meu chip alien. Que eu só preciso de uns mil só, né? E ainda mil eu acho que é muito. Mas este aqui é a última produção do jogo. Eu posso fazer ela gigantesca e colocar para todos. Eu vou explorar aqui. Posso. Mas eu não vi essa necessidade. Até mesmo porque eu falei que este aqui é o último episódio. A simulação do jogo está muito lenta. Tudo vai demorar muito. Já não tem mais quase ninguém assistindo a série. Já quando chega neste ponto aqui. E aí eu acabo perdendo muito tempo. Como eu falei, foi entre o timelapse passado e aqui agora foi mais de 150 horas de reais, né? Então eu fiquei praticamente aí uma semana, acho que sem gravar o Dyson para poder chegar aqui nesse ponto aqui desse episódio. Mas ali deu uns 75 chips atualmente. E está produzindo mais, né? Ah, tá. Acabou o aço, ó. Vai chegar a aço e vai continuar a produção aqui. Então tá beleza. A única coisa que eu tirei daqui da produção foi esse aqui que eu posso fazer. Esse aqui, ó. Que eu posso fazer ele numa fábrica direto. Posso até colocar a fábrica aqui do lado aqui, ó. Um precise é só um só. Só para ir produzindo. Na moralzinha. Coloco aqui um precise mega assembler. Dessa forma. E aí puxo aqui um de cada. Um desse. Um desse. Plane filter. Não, já puxo plane filter. Puxo duas vezes. E aí o motor aqui. E aqui eu troco para chip quântico. Essa. Esse aqui eu troco para chip quântico. Pronto. Dessa forma. E aí aqui eu coloco. Para produzir. Está vendo? É o único dessas estruturas aí. Endgame que é produzido. Nessas fábricas normais. Aqui. E aí eu puxo. Agora. Para cá. Para cá. E para cá. Pronto. Travou aqui porque encheu o plane filter. Se eu pegar. Olha lá. Aí volta ao normal. Pronto. Olha lá. Velocidade de produção. É muito bom. 80 por minuto. Comparando com os demais. 80 por minuto. É muita coisa. E deixa ele produzindo aí. Se quiser colocar mais fábrica. Isso aqui também dá. Mas não vejo essa necessidade não. É só para mostrar mesmo. Que não é obrigatório. Utilizar. As fábricas. Ultimate aí. Do jogo. Para fazer isso. Essa. A vermelha. E o compact ciclotron. Ali. Vamos ver quantos chip alien já tem aqui. Temos 135. Vem para a mão do pai. Certo? E aí finalizando aqui. Eu ganho aqui o. O antimatéria aqui. Para a fabricação. Para utilizar. Desculpa. Os rods de antimatéria. E para fazer o rod de antimatéria. Olha lá. Dois produtinhos. Para fazer ele. Que é o combustível de antimatéria. Que aí eu preciso da antimatéria. Para fabricar ele. E ele é fabricado aonde? Na química. Vamos pegar uma química aqui rapidinho. Que eu acho que eu devo ter aqui uma. E fazer essa requisição aqui. Para a gente não perder muito tempo. E já fazer ele aqui. Aqui ó. Química. Um para um. Essa aqui mesmo. Posso colocar aqui. Não tem problema. Faltou o que? Esteira? Faltou não. Porque eu vou roubar daqui. Mas não faltou mesmo. Aqui ó. Vamos ver se vai dar para construir tudo. Esses aqui de cima eu não vou borrifar. Esses aqui eram para borrifar. Mas eu acabei mudando de ideia. Opa. Espera aí. Que ele está pedindo uma coisa aqui. Que não era para pedir. Aqui na verdade eu quero antimatéria. Antimatéria. E aí vai me devolver o combustível de antimatéria. Que está aqui no refino. Dessa forma aí. Agora sim. Olha lá. Já está trazendo para cá a antimatéria. E aí eu só preciso trocar agora aqui. A receita. Receita. Combustível de antimatéria. Copiei cola. Pronto. Ainda faltou. Faltou três esteiras. Que beleza. Deixa eu pegar ali em cima. Aí para iniciar a produção aqui. Só faltou a saída. Faltou configurar aqui a saída. Tem que colocar aqui um filtrozinho. Eita. E para colocar o filtro aqui agora. Aqui ó. Consegui. Não. Material errado. Aqui. Aí já começa a produção. Olha lá. Já está produzindo combustível. Tem que fazer dos dois lados. Claro. Essa DP funciona dos dois lados. A Mecha Core level 24. E agora é infinita. Sai a antimatéria para cá. E agora eu tenho o famigerado combustível aí de antimatéria. Que gera 288 gigajoules com uma queima de 2.500%. Mas se encapsular isso aqui. Essa queima sobe para 5.000. Dobre. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos voltar lá no principal agora. E finalizar por lá. Cadê aqui? Deixa eu pegar só. Mais um pouquinho de chip aqui. Deixa eu só ver o que eu preciso para fazer lá a última construção. Que eu nem lembro. Bom. Na verdade ao invés de eu ir para lá. O ideal é que eu faça diferente aqui. Porque para fazer essas últimas estruturas aqui. Elas são feitas nessa fábrica vermelha aqui. Que como vocês puderam ver. É extremamente lenta a produção. Mas eu posso simplesmente aqui agora. Cancelar. Cancelar não. Trocar essa produção aqui. Eu posso até somar as produções. O que eu produzo aqui. Se ela for utilizada para a próxima. Dá para colocar tudo aqui. Ele vai usando para fazer a próxima própria produção. Então eu vou trocar aqui. Vamos fazer aqui uma antena dessa aqui. Certo? Pode colocar no talo. E aí para fazer ela. Dá uma olhada aqui. Porque o de queima ali desse combustível eu já tenho. Para fazer a queima desse combustível. É esse cara aqui. Que eu ganhei quando eu fiz a pesquisa. O antimatéria. O reator antimatéria. Ocupa um espaço do reator normal. Só que a queima é absurda. Vamos pegar aqui um pouquinho de combustível na mão. E colocar no bichão aqui. Nem está queimando. Porque não está consumindo energia aqui. Eu acho. Está vindo de lá. A energia nem está queimando. Satisfação já está 100% aqui. Mas ele produz 72 giga. É muita coisa. É um absurdo de produção energética. O sol que é o que mais produz energia. Produz 600 megawatts. Não produz nem 1 giga. E esse cara aqui. Então. Essa é a minha maior crítica ao mod. Essa é a minha maior crítica aqui. Para deixar aqui minhas considerações finais. Não dá. Não dá. É muito roubada a parte energética. Quebra o jogo completamente. E perde um pouco da graça. Para mim pelo menos. Essa parte da energia do jogo. Perdeu completamente a graça. O jogo quando chegou ali no mid game. Ficou absurdo. Ah Marcelo. Mas as coisas consomem mais energia. Consome mais. Mas não consome o suficiente. Para poder justificar. Esse aumento absurdo. No ganho energético do jogo. Deixa eu só poupar. Fabricar essa antena. E aí a gente já volta. Aí pronto. Na verdade já estava fabricando. Já tem 14 aqui já. O material já estava na mão. Aí para pegar ela. Eu preciso fazer uma requisição. Deixa eu ver. Uma dessas antenas vazias aqui. Acho que é essa aqui. Não. Essa aqui. Aqui. É só fazer a requisição para cá. Já cai direto aqui o material. Pronto. Aí. Vem para a mão do pai. Os 14. E aí como é que funciona. Essa última antena aí Marcelo. Que eu não sei porque. Colocar tão late game. Essa tranqueira aqui. Não faz sentido nenhum. Olha lá. Você coloca ela. E ela simplesmente. Energiza tudo. Olha lá. Subindo. Qualquer lugar que eu colocar. Qualquer coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que está. Se o range mudou alguma coisa. Não né. Está tudo ok. Simplesmente. Ela vai dar energia. Para qualquer lugar. Que eu colocar qualquer coisa. Aqui no mapa. Olha lá. Está energizado já aqui. Está vendo. Mesmo a distância que está. Ela engloba aí. O planeta inteiro. Sabe. Não vi motivo para isso aqui. Estar tão late game assim. E o gerador de energia ali. De 72 gigawatts. Também para mim. Não faz sentido nenhum. Eu não vou nem produzir aqui. Está o rod aqui. Porque é só misturar o combustível. Que é o mais difícil de fazer. De antimatéria. Com. Com a cápsula vazia. E já gera esse cara aqui. Mas não vejo necessidade. A realidade é que eu desanimei. Está. Eu desanimei. Quando chegou ali. Depois que eu vi que. Matou a matriz branca. A produção de energia. Estava extremamente quebrada. Está. E tal. Eu meio que desanimei. Completamente. Porque o mod quebrou demais. O jogo para mim. Teve gente que gostou. Mas a minha sincera opinião. É que eu não gostei muito não. Não gostei. Mas deu para se divertir. Deu para jogar bastante. O computador ficou. Várias horas ligado. Para acumular recursos. Lembrando que eu joguei. Com os recursos mínimos. E mesmo jogando com os recursos mínimos. Ainda sobrou muito recurso. Mas no final das contas. Eu diria. Eu daria uma nota. 7 para o mod. 7 de 10. Não foi essas coisas todas. Muita produção inútil. Produção de combustível inútil. Vamos lá no planeta inicial. Agora para finalizar isso aqui. Bom então galera. É isso. Chegamos ao final de mais uma série. Não foi o final que eu queria. Mas foi o final que deu para fazer. Eu achei que seria mais condensado. O conteúdo dessa série. O problema é que teve. Os mods inseriram muitas coisas no jogo. Que não tem necessidade para você dar continuidade. Então às vezes você acaba perdendo tempo. Com coisas que são entre aspas inúteis. Tipo são. Vamos dizer assim. São side quests do jogo. Que no final das contas. Não servem para praticamente nada. Mas beleza. Deu para se divertir bastante. O jogo é top. Não tem nem o que falar a respeito do jogo. Mas eu não jogaria de novo não. Com esses mods não. Principalmente esses mods de mega estrutura. E das outras esferas de Dyson. Não curti. Achei desnecessário. Achei que só pesa. O que faz o jogo. O que está deixando o meu jogo pesado. Atualmente aqui. São as 6 esferas de Dyson que eu tenho. Isso porque elas nem estão prontas. Se eu remover todas elas. Eu consigo voltar a jogar 60 FPS tranquilo. Mas não vai rolar. Que se eu deixar as esferas aqui. Não vai adiantar. Então com essa imagem bonita. Uma homenagem aos defensores dos direitos dos animais. Da flora e da fauna. Dos jogos. Deixa o Icarus ao lado da última árvore. Remanescente. Essa é a última árvore que sobrou aqui no planeta. Agradecer a todos. A gente se vê em uma próxima série. Valeu. Falou. Homenagem ao cacete aqui. É tudo em nome do progresso rapaz. Tira essa árvore daí. Pronto. Está resolvido. A gente se vê em uma próxima série. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí